Esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fláfluo pra mim Cida Murad, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo rebe então, sempre vou louvar Nos protege lá de cima, em qualquer lugar O Cristo rebe então, sempre vou louvar Nos protege lá de cima, em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Estamos começando Gente Carioca, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no Canal 14 Essa semana teve muita festa, muita loucura, muita praia de Copacabana Por falar em praia de Copacabana, eu quero agradecer a todos vocês Que eu estava na praia de Copacabana Tanta gente me rodeou, me pediu autógrafo, obrigado gente Esse povo de Irajá que me telefonou, pessoal da Pavuna também Muito obrigado por assistir a gente A gente merece isso e precisa disso Pois é, por falar em praia de Copacabana A nossa bombshell Cida Moraes estava lá na 17ª Parada GLBT Lá na Praia de Copacabana Olha com quem ela falou, hein LGBT, a 17ª edição É muita alegria, muita purpurina e muita energia Hoje acontecendo aqui na Avenida Atlântica Lá na Praia de Copacabana Lá na Praia de Copacabana Kluxa Lá na Praia de Copacabana Lá na Praia de Copacabana Eu vou dar uma lua por você tonight Me dê tudo o que você quer E você não vai ser Me dá um grande tenha-me Tive esteja bem muito Sou um anuncio Estou com coroa Futebol na chão O Brasil É o quarto da América Fiquei arrepiada, eu estou acabando e se arrepiou. Que bom que você se arrepiou, quando arrepia é porque sente uma coisa, algo diferente. E eu estou muito emocionada, porque é o quinto ano que eu canto o hino nacional, como cantora oficial da Parada Gay, uma das fundadoras. Eu me sinto assim, emocionada, porque é muito fácil cantar para 200, 300, 400 pessoas, mas um milhão é complicado. Mas é uma troca de carinho muito grande do público com a gente, é maravilhoso, eu adoro. Eu tive a oportunidade de ler embaixo, perceber que quando o hino foi cantado, as pessoas pararam em sinal de respeito pela luta, e porque o preconceito realmente está diminuindo, e a história da homofobia também está sendo encarada de outra maneira, aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Com certeza, e quando eu canto o hino nacional, eu penso assim, ordem, progresso, todas as letras, eu acho que puxo para o nosso lado, do LGBT e para o mundo inteiro. Porque o mundo tem que ser construído sem preconceito, sem homofobia, para ele ficar mais bonito. O coração, ele bate, ele sangra, ele tem amor e não preconceito, gente. Gente, carioca chegando até você com o melhor do Rio, e hoje, na parada gay, contra a homofobia, contra o preconceito. Gente, o coração, não existe preconceito. Carlos Mink, eu acho que é o quinto, sexto, sétimo ano que você está aqui, né? Apoiando toda essa parada e essa energia bacana que você dá toda contra a homofobia, contra o preconceito. O que você pode dizer hoje para o carioca e para o Brasil, né? Sobre o preconceito, que é ridículo. Bem, a décima terceira vez que eu venho, a primeira tinha 800 pessoas, agora tem um milhão. E muitos não são LGBTs, mas não aceitam viver numa sociedade que trate diferentemente, que discrimine e humilhe as pessoas. Então, essas ruas se enchem com as cores do arco-íris e de uma consciência da cidadania. E a Avenida Copacabana vira a Avenida da Liberdade, da cidadania, com todas as cores. Por isso eu venho todos os anos e fico com mais energia renovável que vem das ruas. E viva o arco-íris! Hoje, especialmente, Hebe está viva no coração de cada um. E Cici Daimon está homenageando Hebe Camargo, maravilhosa. E, meu Deus, infinita, né? É uma gracinha! Eu adoro a parada gay, que todo mundo é uma gracinha! Cida, você está uma graça, Cida! Olha que linda de viver! Mas essa fantasia está linda mesmo! Obrigada, fui eu mesmo que bordei. Obrigada, Cida Moraes, do programa Gente Carioca, sempre um prazer. Décima sétima parada do orgulho gay, hein? Quem diria, hein? Eu tenho orgulho de ser gay. E vamos dizer, não o preconceito, né? Coisa cafona e brega, né? É, nem pensar. Hoje, eu acho que muito se conseguiu, graças a esse movimento, que há 17 anos, não é combate, o preconceito, a homofobia, tudo de ruim contra os gays. Porque gay é vida! Já imaginou o mundo sem os gays? Horrível, ridículo! Fecha os olhos e imagina! Sem graça! O que é que é das mulheres, principalmente? Ai, fala sério! Então, meu amor, viva a vida, viva os gays! Viva tudo, ó! É isso aí! Gente carioca chegando até você! O mundo sem, essa adversidade, sem a beleza de vocês, não existe! Hello! Vamos! O mundo sem gays ia ser sem graça, sem cor! É verdade, a gente bota o tempero, bota a pimenta, bota tudo! Tudo! Nossa! Delícia! A gente gosta assim, bem sacudido. Eu vi você cantando! Você viu? Gostou da Shakira, brasileira? Sim! Eu vi que eu tenho! O que vocês acham que eu tô entrando aqui no meio, oi, 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 desse movimento da parada gay contra preconceito? Muito bom, porque tipo assim, o preconceito é uma coisa que as vezes a própria pessoa, ela faz com que isso aconteça, por tipo assim, ser muito escrachado, eu acho que isso é o ó É feio né? Pode ser, é, a própria pessoa ela puxa o preconceito, se ela for mais discreta na dela, o mundo, o mundo é gay E você? Olha, eu acho que agora só depende de nós fazer a nossa parte né, mostrar pra sociedade que ser gay não é vergonha, entendeu? Então não tem por que se esconder, mostrar pra todo mundo que nós somos seres humanos e ser feliz, consciente, usar preservativo sempre Esses dois corpos malhados, chiquérrimos, quanto tempo de malhação? Dez anos E você? Quatro Oi! O que vocês acham dessa iniciativa e esse não contra preconceito? Toda forma de divulgar o amor é importante né, é importante as pessoas aprenderem, entenderem que pessoas diferentes é normal, é só uma Forma diferente de amar, não tem problema nenhum nisso Vocês estão vestidos de que ó? É uma produção que a gente botou pra parada de Copacabana Uau! Então aproveitem! Tá dissado o masoquismo, mas tá com chicote? É uma coisa muito louca que eu nem sei o que que é Eu inventei, eu tava de bota, doeu meu pé, botei esse salto Você anda bem de salto alto? Ando, dou estrelinha, faço tudo Deixa eu ver, dá uma andadinha pra gente Uh! Gisele Bici! Te mete com ela, oi! Que linda! Que linda! Tem que saber andar né, bicha que é bicha tem que ser Tem estilo, você tem estilo Ah, eu acho um pouquinho Também acho, não, um pouquinho não, muito Aliás, quanto você mede? Eu tenho 1,90 e com esse salto aqui fica 2,7 Desculpa, você faz o que? Pode falar? Eu trabalho com turismo Mas que poder, eu acho que é bacana você, ó Você não tem nenhum tipo de preconceito em relação a nada, né? Você é bonito Ninguém paga minhas contas, eu acho que é assim Eu trabalho pra caramba, entendeu? Tem dia que eu trabalho 18 horas por dia Então quando tem uma oportunidade a gente tem que brincar, tem que se divertir E que se dane o que os outros pensam Ninguém paga minhas contas e eu vivo sozinho Pago meu aluguel, pago minha balada, me divirto à vontade Tem que ser feliz Que seja mais feliz e não há um preconceito! E o arco-íris é o maior barato, a energia, beijo na boca e é felicidade, é só chegar Música 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 Não há preconceito! Não há homofobia! 17, parada gay, de te ver uma espectadora sorrindo, se divertindo O que você acha? Você que conhece o mundo todo Comissária de bordo, poderosa, de pozinho, toda se querendo Bem, eu acho o seguinte, cada um tem suas escolhas, suas liberdades Tem que ser feliz, da maneira que acha que tem que ser feliz, né? Sendo homem com homem, mulher com mulher Acho que felicidade é isso, né? Ela tá contente, tá espalhando alegria, é isso Nada acontece, é o nosso brilho A gente vem aqui pra se divertir, pra fazer alegria Sem confusão, sem demagogia Tá tudo de bom, gente, tá voltando a vocês aqui Quem não vem, é porque não gosta desse povo maravilhoso Vamos viver sem preconceito Quanto tempo você demorou pra se montar? Olha, levei umas 4 horas pra poder produzir, esconder a sobrancelha É difícil, ser uma drag tem que tá no streak É difícil, é 4 horas pra poder se maquiar Hoje, na Avenida Atlântica, é colorida Muita energia, muito palco Vou te levar pro céu, pode? Vou te levar pro inferno, pode? Ai, adoro, os dois vão fazer uma mistura Eu vou fazer um lê-lê-lê Elas são tão altas que elas acabam com a pequena aqui, ó Acabou Tem que chamar atenção de todo mundo Tem que chamar atenção, é o travestismo Lindas, lindas, lindas Elas abalam o Rio É assim que acontece Elas vêm de Minas pra retirar o lugar da mulherada também Ai, meu Deus! É a primeira vez aqui na Parada Gay do Rio Eu tô gostando muito Muito legal, o povo muito fervido Tá de parabéns do Rio Quanto tempo você demorou pra se produzir? Eu já tô acostumado bem rápido, uns 20 minutos, 25 25? Nossa! Deixa eu ver os detalhes Tá Você pode dizer qual é a sua profissão? Cabeleireira e maquiadora Cabe disso que sem a purpurina, sem a energia de vocês, o mundo não existia pras mulheres Linda, com bastante glito, purpurina, pancake, muita maquiagem, guarda-se de borboleta Arrasando todas as mulheres, todas elas chamam e arrasam com a gente Elas merecem nosso apoio E vamos dizer não ao preconceito, né? Que é importantíssimo Não ao seu preconceito, diga não à homofobia Você é o Gabriel, meu querido? Sou o anjo Uriel Ah, é? E quanto tempo demorou pra fazer essa fantasia? Ah, demorou bastante, demorou bastante, muita madrugada perdida Ela está pronta pra casar Linda, linda Quanto tempo você demorou pra se montar? Ah, umas 6 horas 6 horas 6, 6 horas 6 horas? É, mais ou menos E você anda bem de salto alto? Eu acho que não É difícil, é difícil É difícil, mas você é honesta, Bessa, né? Sim, sim Eu tô aqui pra brincar, pra me divertir Você pode falar da sua profissão? Posso, a sua acompanhante, de idosa Não, não ao preconceito Gente carioca, eu quero mais Gente carioca, pra você, ó Invadir na sua casa, o melhor do Rio Pai Vem, tô aqui Pai Vai Pai 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 Pai